Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Ourinhos. Esta sede está localizada a 370 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 1971. Ourinhos oferece todos os serviços disponíveis da sede central, como jurídico, procuradoria, reservas para colônias de férias e excursões. A regional também oferece convênio médico, atendimento odontológico, parcerias com farmácias de manipulação, seguros de carros, escolas de informática e línguas e bife infantil. A sede tem uma infraestrutura de impressionar. São mais de 22 mil metros quadrados que abrigam piscinas, saunas, cantina, academia de ginástica, campos de futebol, quadra poliesportiva, cancha de bocha, salão de jogos, salão de festas, parque infantil, quiosques com churrasqueiras e alojamento completo para os associados e seus familiares. A sede de Ourinhos também atende aos municípios de Canitar, Chavantes, Fartura, Ipausul, Piraju, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Sarutaiá, Taguaí e Timburi. Gostou? Seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri